Coleção Fonte Viva, Livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 148, O Herdeiro do Pai. Há quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Apóstolo Paulo. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, autoridade ao direito. Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas entre tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergalim, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietações políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples, produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra da ciente homem, mas definitiva e eterna, daquele a que o Pai constituiu e erguido. Eu confio, estou bem. Eu confio, estou bem. E aí E aí Eu confio, estou bem.